aqui é a ilustração, tá vendo? vamos ver se vai prestar, né? hello, 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 hello tudo bem com vocês? eu comprei essa prateleira aqui da Shopee porque como vocês estão vendo, tá uma bagunça desgramada aqui na minha cozinha eu não sou daquela pessoa que eu ia te comprar muito imóvel não quis instalar armário de parede entendeu? xixi, xixi, xixi eu vou filmar tudo e mostrar pra vocês vem aqui a bagunça de cima da mesa quero tirar essa bagunça daqui quem tá bagunça não vai ficar aqui, entendeu? já tô aqui com a fábrica aqui perto da minha árvore de Natal porque eu vou aqui já abrir o meu produto que chegou vamos ver se vai prestar, né? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto